Será, será o Benedito? É isso aí, Sérgio Creta, meu filho! Tamo aqui na praça, Cristo Rei e adjacências pra saber do povo se eles vão conhecer a nossa expressão de hoje. Será o Benedito que eles vão acertar? E você, Sérgio, sabe o que quer dizer? Vamos descobrir? Siga-me, meu filho! Será, será o Benedito? Maçãzinha, meu filho! Você conhece a expressão, será o Benedito? Rapaz, será o Benedito é aquele rapaz que só é assim, aleijado. O aleijado? Valeu, meu filho! Siga, meu filho! Você conhece a expressão, será o Benedito? Será o Benedito? Conheço, mas... Sabe o que quer dizer? Eu digo direto, mas não sei o que quer dizer, não. Eu acho que aquela lá também correu fugindo com medo. Olha lá, está, correu com medo. Será o Benedito? Será o Benedito é o nome de uma câmera? De uma camerazinha, rapaz! Será o Benedito? Chega cá, doutora! Vamos ali seguir a tela também? Chega, vamos aqui! Não, chega cá! Chega... Não, não matou você, não. Chega cá! Você conhece a expressão, será o Benedito? Conheço! Diga pra nós o que significa! Não, significado não! Seja o crédito, meu filho! Vamos saber aqui, se os meninos da China erais sabem o que significa a expressão de... Deixa eu levantar, não, meu filho! Aqui é nós, é de casa! Como é que a sua pessoa vai bem, graças a Deus, né? Tranquilo! Graças a Deus! Olha pra cima! Arriba! Brasil! É nosso acerto! Diga uma coisa pra nós aí! Você conhece a expressão, será o Benedito? Rapaz, eu sei que muita gente usa quando tá assim com aquele negócio de uma coisa duvidosa, né? Mas será o Benedito? Será o Benedito que hoje o povo acerta tudo? Vamos saber aqui... Você cortou? Foi? Cortou? Não, tá ligado! Vamos saber aqui da menina aqui agora, eu passo na frente da câmera, porque aqui assim, nós passamos na frente, que nem o Faustão faz, nós passamos na frente, depois Robinho ele tá lá... E você sabe o que é dizer? Conhece ou já ouviu falar a expressão? Será o Benedito? É uma gíria, né? É uma gíria nordestina, que o pessoal diz quando tá com dúvida mesmo. É uma gíria nordestina! Anota esse contexto, meu filho! Tina, minha amiga! Há quanto tempo que nós não lhe via! Mentira que a gente vê que não lhe via aqui mesmo! Tina, diga uma coisa pra nós! Ai, senhor! Você conhece a expressão, será o Benedito? Não! Nunca ouviu falar! Aliás, já ouvi falar, mas será o Benedito? Eu acho, na minha opinião, eu acho, é uma coisa que uma pessoa disse, ah, não vai acontecer, e acontece, aí o povo, será o Benedito? Me diga uma coisa, bom dia, primeiramente, acima de tudo, né? Bom dia! Você conhece a expressão, será o Benedito? Rapaz, na verdade, eu conheço a expressão, mas o significado dela, sei não, isso... Mas é uma coisa que a gente usa muito hoje em dia, né, rapaz? Muito mesmo! Rapaz, será o... Você vai daqui no Nordeste, no sertão, né? Justo, é por essa redondeza que nós vivemos... É verdade! Mas será o Benedito que pouca gente vai acertar hoje? Siga-me, meu filho! Rodrigo, meu filho, sabe por que tu não chega aqui por obseque? Rapaz, o óculos do cabelo é estiloso! Não, peraí, 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 peraí! Pense no reflexo! Rodrigo, eu compro pra nós, você conhece a expressão, será o Benedito? Conheço! Quer dizer o quê, Rodrigo? Me diga pra nós! Será o Benedito é quando alguma pessoa faz alguma coisa que não convém à outra, Estilo uma raiva, Estilo uma pessoa teimosa, de repente você diz, deixa eu lhe entrevistar E eu vou dizer não, e você vai dizer, deixa eu dizer, rapaz, me deixe em paz, será o Benedito? Contextualizado, olha aí, tá vendo? Olha, meu filho, muito obrigado! Continua aí o seu trabalho! Pinha, seu genécio, sua mora tá pegando em curras, não, achamos aqui o gordo, Esse aqui, meu povo, pra quem não sabe, é meu irmão gêmeo, nós somos infelizes, O caba tá querendo gravar uma matéria, não passa nada, não passa um carro, uma zoada, Aí quando começa a falar no microfone, parece que os pais chá de vir, caem matando, Carro só em cima de nós, mas vamos botar aqui, olha, Se ele não conhece, aqui é meu irmão, é de carro, meu irmão gêmeo, de barriga diferente, Três anos de diferença, mas tá valendo, Seu genécio, rapaz, olha aí seu chapéu, seu genécio, gordo, rapaz, é o gordo, Seu genécio é um velhinho, tem um netinho ruim com sua moleque, Rapaz, eu acho que foi bem na casa que eu invadi esse dia, Vixe, seu genécio, pega o meu leão, Pega o genécio, ó, perdeu o playboy, Mas diga uma coisa aí, gordo, Você com essa expressão, será o Benedito? Rapaz, se não for ele é primo, Rapaz, eu acho que é amante, Rapaz, é que o negócio da crimeia, deixa pra lá, É, deixa pra crimeia, a Ucrânia tá quase em guerra, É, eu ouvi dizer lá que Barack Obama tá pegando tudo no sertão, Tá carando, né? É, tá carando, né? Tá carando esse biquinho, Valeu, Gordo, meu filho, Então, e aí, pra vocês que não conhecem, Nós também temos uma produçãozinha pelo YouTube, Lá nós temos um sucesso com 14 visualizações que nós fizemos, 15, eu vi uma ontem, 15, 15 vezes, eu vi as outras 13, Aí vocês acessam aí depois também, Tá lá o link, depois eu mostro pra vocês, Valeu, bofeia, ó, Tem que aprender a fazer televisão, O link tá aqui embaixo, depois você coloca, Mas é daqui pra cá o sentido, Quem falou o contrário, é daqui pra lá, ó, Assim, o sentido, Rapaz era pra gente ter ensaiado isso, né? Rapaz era, não era, Mas rapaz, como é que foda? Vamos ver essa tua Sérgio Creto, mofi, Achamos a minha mãe no centro de Curranão, Vamos ver a Dona Zabete, Rapaz, bença! Deus te abençoe! Tudo bom? Tudo bom! Dona Zabete, diga uma coisa, A senhora com essa expressão, Será o Benedito? Rapaz, eu já ouvi muito falar, Mas tenho certeza não! Mas de direto, Será o Benedito que vocês não vão dormir hoje, Será o Benedito que o cinturão vai comer também! Com certeza, Eu falei muitas vezes isso, né? Será o Benedito, Acho que pode ser, Tipo assim, Quando a pessoa tá roubando a paciência da gente, Mas pode ser isso, Que nem nós fazíamos com a senhora quando era moleque! Com certeza, com certeza! Tudo bonzinho, né? É bom! Vai dar essa, Sérgio Creto, mofeio! Empurra o burro, meu filho! Tá vendo aí, meu povo? Um Chico Tripa Mirim! Essa aqui assiste o programa! Tá vendo aí, Eita, mofeio! O senhor conhece a expressão, Será o Benedito? Será o Benedito? Dá pra conhecer ou não conheço não, Mas vejo muito falado! E a moda continua! Seu Geneso tá fazendo um sucesso da gota, Mofeio! Repara ali que até as mulheres estão aderindo também agora! Vamos lançar uma hashtag? Entra aí no Twitter e bota aí, E tira uma foto e mande pra gente, rapaz! O que você encontra aí com esse chapéuzinho de baitola que seu Geneso usa? Sabe aquele chapéu de boininha? Aí você manda com a hashtag pra nós, Que nós vai publicar também, rapaz! Vamos montar o mural, rapaz! A mora tá pegando, rapaz! E eu tô sem óculos, Seu Genildo, rapaz! Seu Genildo, rapaz! Diga pra nós só com essa expressão! Será o Benedito? Conheço! Muito bem! E você soubesse que meu nome é Benedito? Mas, rapaz! Achamos o dono da expressão, rapaz! Pisa aí! Diga aí! Como é que a emoção de ser referência mundial no sertão, rapaz! É Benedito Genildo Gomes, meu nome! Eu disse só Genildo, mas Benedito Genildo Gomes! Muito bem! Sérgio Creto, meu filho! Você tá vendo aí, ó! Umas pessoas disseram o que significavam, Outras o que achavam, Mas nós aqui na Brutotoró Achamos seu Benedito! Será o Benedito? Agora explica pra nós, Sérgio Creto! Aí você aí de casa! Pergunta aí, meu filho! O que é? Você não perguntou, não! Sim, perguntei, não! Sim, mas diga pra nós então o que quer dizer? O será o Benedito? Será o Benedito? Rapaz, eu não tô lembrado o que é, não! Aquilo que o povo diz! Será o Benedito? É com qualquer coisa que a pessoa acha difícil! Não é? E diz assim! Eu que achei importante, Aqueles cabos do Cerro Coral Vêm pra fazer a festa com vocês, não é? É muito importante aquilo, viu? Acho bom demais! E esse nome de Totoró, Eu acho muito bonito, viu? Pronto! Agora diga aí pra nós O que é que o senhor acha Do programa Na Aba do Totoró? Acho muito bonito! E só ver o nome do Totoró Eu acho muito bonito de imagem! Tá aí, Sérgio Creto! Você viu na matéria de hoje Umas pessoas dizendo o que achavam Outro o que era Mas nós achamos ele O seu Benedito! Agora completar você daí Dos estudos na Aba do Totoró Esclarecer pra nós Com toda a sua catilogência mental O que quer dizer será o Benedito? É com você, Sérgio Creto! Paz e Poesia!